Do jeito que era gosto, do jeito que era gosto, do jeito que era gosto, do jeito que era gosto Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Quer ver peitinha, quer ver bundinha, quer ver marquinha, quer ver marquinha, naquele pique Faz o pique, faz o pique, faz o pique, faz o pique Quer ver peitinha, quer ver bundinha, quer ver marquinha, naquele pique Faz o pique, faz o pique Quem gosta de bocheche, é bochecheiro Eu gasto de pota e muito dinheiro Eu gasto de cotas e boto dinheiro Do jeito que era gosto Eu desci de novo, ai cê gosta né? Quer ver peitinha, quer ver bundinha Quer ver marquinha, quer ver marquinha Naquele pix Faz o pix, faz o pix Quer ver peitinha, quer ver bundinha Quer ver marquinha, quer ver marquinha Naquele pix Faz o pix Faz o pix Faz o pix Eu gasto de cotas e boto dinheiro Eu gasto de cotas e boto dinheiro Eu gasto de cotas e boto dinheiro É na funk do momento Bota, bota pra bombar